E aí, Zikerhead, tudo tranquilo? Eu sou o Marcelo Pizante e eu tô na sexta edição da Soldout, esse evento de compra, venda, troca e customização de tênis. Sempre que eu tô aqui, eu quero saber o lado de quem tá vindo. Dessa vez, eu quero saber como que é a visão de quem tá expondo. E além, é claro, de saber quais são os tênis mais raros. Então, vem comigo nessa sexta edição da Soldout. Cara, eu tô aqui com o Théo, ele é um dos donos da Under Run, uma marca 100% nacional. Cara, toda a Soldout que eu fui, você tava. Você tá desde a primeira? Desde a primeira Soldout, firme e forte. Uma curiosidade é que a sua marca não tem tênis, mas mesmo assim, você é forte no Lifestyle. E aí, como que é pra você vir numa Soldout? Como que é a reação do público no geral? Cara, o público gosta bastante da marca. A gente, desde a primeira Soldout, a gente foi muito bem recebido. E a gente tá associado ao tênis também, né? É Under Run. Então, a gente tá bem associado também ao Lifestyle, que é da galera que curte tênis e que curte as roupas aí do hype, vamos dizer. Então, tamo junto aí. Tamo crescendo junto. E qual que é a pilha do nome Under Run? Under Run quer dizer no corre, né? E a tradução literal é na fuga, mas a gente já brasileirou isso daqui e chama no corre. E cara, você tem várias peças legais. Qual que você destaca aqui da sua coleção? Então, a nossa coleção é baseada em situações de São Paulo, na correria de São Paulo do dia a dia. A gente destaca essa daqui, que é o brasão de São Paulo, só que em vez do bandeirante, é um índio devolvendo a briga ali, velho. Então, é como se fosse uma outra visão, a visão do lado do índio daqui. E é isso, mano. E a Soldout continua pegando fogo. Vamos pro próximo expositor. Cara, é a sua primeira vez aqui na Soldout e você veio lá do Rio de Janeiro. Eu quero saber o seguinte, como que você via a Soldout não estando em São Paulo e agora estando aqui como expositor? Cara, eu já acompanho a Soldout há muito tempo. Por eu ter marca e tal, eu tenho que estar por dentro do que está acontecendo. Acho que o que mais me surpreendeu é a quantidade de pessoa. Eu não imaginava que era tão grande. Eu sei que é muito importante pra cena, mas tem muito mais gente do que eu imaginava aqui. Tá bem corrido. É assim que é bom, né? Lógico. E a sua marca chama Moody. Fala um pouco dela pra mim. Então, a ideia de Moody é de transmitir o estado de espírito de quem está vestindo. O humor de quem está vestindo. A gente nunca acorda igual, né? Estamos desde 2016 aí na luta. Vim pra São Paulo agora esse ano. Tô baseando a marca aqui. E é isso aí. Quem quiser saber um pouco mais, é só procurar Instagram e tudo mais, valeu? O link da marca tá aqui na descrição. E, cara, o canal é sobre tênis. Então, me fala, qual tênis você pescou em algum stand, alguém usando? Me fala qual que chama a atenção. Cara, aqui a gente vê de tudo, sacou? Então, é difícil alguma coisa chamar a atenção. Mas o que eu vi, assim, que mais me atraiu foi o Versace Two Chains. Que é um tênis que eu não vejo aqui. Uma colaboração de uma grife com um rapper, sabe? A representação negra do tênis é muito importante também. E ele é lindo. Lindo demais. Tá aqui do lado. Se quiser, eu chamo aqui. Pode ser? Lucas! Ah, olha quem é! Olha quem é! Vem cá! Cara, o tênis que ele chama a atenção é nada mais, nada menos do que do Lucas Carlos. Beleza! Cara, aqui eu tô chamando a atenção. Qual tênis que vai chamar a atenção dele? Ele falou o seu. Mano, novinho, pá, mano. Só usei ontem, tá ligado? Esse aqui é o Gen Reaction do Two Chains com a Versace. Mais tranquilão, tá ligado? Pô, você encontra ele de várias formas, pá. Com várias paradas. Eu sou mais calmo. Eu fui logo no preto com branco, que é... Discreto, né? É, mano. E, pô, não tem como errar, tá ligado? Duas dúvidas. Você acha que ele é True to Size? É o mesmo número? Como que é? Não. Esse aqui eu peguei um número a mais do que o Carlos Carlos. E ainda assim ficou meio apertado, se for. Ele pegou um número a mais e ainda assim ficou apertado. Então vale a pena pegar uns dois números a mais? Vale um... É... Um e meio? Um e meio a mais. Ótimo. Outra coisa. Você se sentiu mais alto com ele? Porra! Animal, animal. É isso. Vamos continuar vendo a Sold Out, que, mano, é muito tênis, é muita gente. Valeu a moral. Quantas vezes você já expôs aqui na Sold Out? É a minha segunda vez na Sold Out. E aí, como é que você se organiza? Na hora, ó, tem uma Sold Out pra fazer. Como é que você encara isso? Como você se prepara? Cara, assim, quando tem a Sold Out, pra mim, é um evento, assim, que dá muita divulgação pra mim. Aí, tipo assim, a partir do momento que eu tô sabendo que vai rolar, eu já começo a organizar, estocar tênis pra Sold Out, principalmente os mais hypados, digamos assim, sabe? Easy, vende bem também, essas coisas. Da sua coleção, quais você destaca? Quais são os raros? O que a galera tá gostando? Cara, o que a galera gosta bastante, deu uma popularizada, mas continua comprando, são os Yeezys, né? Agora tem. Eu trouxe bastante Off-White, Balenciaga, né? Alguns Dunks que tão voltando também esse ano. Aí é basicamente isso que vende bastante. E você veio aí na Estica, né? O que que você tá no pé? Tô com um PA, Friends and Family. Basicamente é um Force, né? Só que Friends and Family foram feitos os 40 pares no Brasil. E eu consegui via sorteio, cara. Graças a Deus. Da hora, mano. E vamos continuar acompanhando de tudo que tem de melhor aqui na Sold Out. Não tem como vir na Sold Out e não entrar na Pineapple. Aqui é o maior stand que tem na feira e onde tem vários tênis raros. Tem Yeezy, tem colaboração com o Air Max, o Parra. São tênis muito raros. E outra tendência muito legal são os tênis dos anos 90 que tão voltando com tudo. Se liga só. Vem comigo aqui. Olha só que da hora. Vou começar... Vamos começar por aqui. Rapaziada, só um segundinho aqui, ó. Pegar esse tênis. Fez muito sucesso nos anos 90. No filme Os Brancos Não Sabem Enterrar. E ele tá aqui, ó. Lindão. E desce, desce demais. E tem mais tênis que voltaram. Esse aqui eu acho controverso. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Quero saber o que você acha. A volta do Nike Shocks. Quem foi criança nos anos 2000 provavelmente viu muitos tênis como esse aqui. Alguns 4, outros 12 molas. E cara, ele voltou com tudo aqui. Esse aqui é no mínimo chamativo. E tem outro tênis que também fez sucesso nos anos 90 e tá de volta com tudo. E esse eu tenho o prazer de ter. Que é esse aqui. Esse aqui. New Balance 1600. Cara, olha só. Tá aqui no stand da Pineapple. Que faz sucesso. E meu, é refletivo. Tem toda uma história. Eu acho demais esse tênis aqui. E é isso. Vamos continuar nessa sold out que tá surpreendendo a gente. Cara, quando você pensa. Tem uma sold out pra encarar. Como que você se organiza? Então, cara. É uma preparação primeiramente de todos os produtos. Produção de todos os tênis. De todos os acessórios pra expor aqui. O meu foco não é venda aqui. Porque o meu produto tem um valor agregado relativamente alto. E quem vem pra esses eventos busca sale. Busca promoção. Então, aqui eu venho basicamente pra conseguir visibilidade. Pra divulgar o meu trabalho, né? E me explica detalhadamente. O que você faz dos tênis? Então, eu customizo os tênis. Eu sou o único customizador na América Latina. Que customiza os tênis full custom, né? Que eu descolo o tênis da sola e refaço ele todo. Nos coros e cor que o cliente escolher. Trabalho bem minucioso. E como que começou esse trabalho? De onde você teve a sacada e tudo mais? Da gringa, brother. Tudo de fora. Jay-Z usava os bonés da Brooklyn Nets com couro de piton customizado em 2012, 2011. E foi daí que foi surgindo isso, né? Aí sempre começa com uma brincadeira e depois vai ficando sério, né? E dos que você trouxe aqui hoje, quais você destaca? Ah, e o mix de high-end. Que é o último que eu fiz agora. Que eu fiz pro Kevinho. Fiz pro Matuê. Fiz pra jogador de futebol. Uma coleção só pra celebridades. Que eu desmanchei diversas bolsas de diferentes high-ends e mixei num tênis só. Você leva em média quanto tempo pra produzir cada tênis? Então, a customização só de detalhes em torno de duas semanas. E o full custom em torno de um mês a dois meses. Você já citou alguns. O Kevinho, o Matuê. Quais artistas estão nesse hall de tênis customizados por você? Então, o Daniel Alves também. Ele é um grande cliente meu. Jogador do Paris Saint-Germain. Outros jogadores de futebol brasileiro também. Enfim, do Atlético Mineiro. Corinthians. Lá de Santa Catarina também. Havaí e tal. Enfim, a galera da Recade. Lucas Carlos. E por aí vai, cara. Compra, venda e customização. Essa é a Soldout. E tem mais gente nessa pegada. Se liga. Cara, sexta Soldout. Desde quando você vem na Soldout? Desde a primeira edição, cara. E o negócio só vem crescendo e tá ficando muito louco, velho. Muito louco. E aí quando você fala, tá, tenho mais uma Soldout pra ir. Como você se organiza? Quantos tênis você pensa em trazer? Então, quando a galera já anuncia que vai ter a Soldout, um mês eu já vou pesquisando algumas coisas. E aí você também pensa em trazer sempre alguma novidade? Sim, porque eu jogo no meu Instagram. Dependendo da repercussão que dá, eu pego e trago. Porque é uma coisa nova que vai ter, que eu não trouxe na edição passada, entendeu? E dessa vez, nessa sexta Soldout, o que você trouxe de novidade? Eu trouxe um tênis do Tipac. Trouxe também um Nike que eu tirei o Swash. Fiz um bagulho louco ali. E também trouxe a máquina de envelopar o tênis pra deixar o bagulho da hora. envelopadinho. Mas, peraí, essa máquina de envelopar, ela protege o tênis? Protege, protege. É legal pra quem tem aquela coleção que não tá usando o tênis, tá ligado? Aí coloca o saquinho de silica dentro pra não dar mofo. Deixa protegido pra não dar sujeira, poeira nenhuma. Quem tá preocupado com a hidrólise também é uma saída? É uma saída. Isso já é um sucesso contra a hidrólise. Então, cara, essa máquina, além de proteger seu tênis contra a poeira, protege da hidrólise, que, meu, é um negócio pesado. Vamos continuar aqui na Soldout. Terceira vez que ele tá aqui na Soldout expondo. E o moleque tem só 20 anos com vários itens raros. Me conta o que você tá achando da evolução da feira. Cara, eu acho que o Brasil tá crescendo muito. E nos últimos anos eles estão acompanhando muito a pegada da gringa. Então, todo lançamento que tá tendo lá fora vem pro Brasil também. E depois daquele vídeo do Outfit, teve muita pegada negativa na parte do streetwear. Mas, ao mesmo tempo, muita pessoa chegou a conhecer, descobriu o que é o streetwear, o que é um conceito em sneaker, tudo diferente. Você passou a infância no Japão, é isso mesmo? Isso aí, 10 anos no Japão. O que você sente de diferença dessa cultura que a gente tá criando pra deles que, querendo ou não, é muito à frente do mundo inteiro? Então, lá no Japão, desde quando você é pequeno, você vai nas lojas, tem a ABC Mart, tem a Atmos, você entra nessas lojas, você vai ver Jordan, desde tamanho de infantil, e você vai sempre ver uma família, o pai todo completo no kit, com a mãe, os molequezinhos com tênis. Já é uma coisa que vem desde a infância. E me conta o que você trouxe no seu stand aí? Cara, eu trouxe várias paradas bem raras, eu trouxe box logo de 2002, da Supreme, trouxe uma shoulder bag, isqueiro, porta isqueiro. O que a galera tá curtindo? Cara, o legal daqui é que, assim, você vê que você traz umas marcas bem de entrada mesmo, o pessoal curte bastante, até esse high-end, que é uma pena mais difícil de achar também. A gente trouxe vários bonés aí, a edição limitada da Stone Island com a Supreme, que é uma marca que ainda não é muito conhecida no Brasil. E dos tênis, qual que você destaca? Cara, a gente trouxe os Easy Inertia e o Hyper Adapt, que é o pica do pica. Cara, posso te pedir um lance? De repente, posso só colocar no pé? Ter a honra de colocar um desse que amarra sozinho? Eu nunca experimentei, mano. Só pra você, então. Caraca! Sério? Fica à vontade. Então eu quero. Caralho! Vou colocar no pé, mano, vamos ver. Nossa, mano, ele já... Já... Meu... E aí é legal que com o peso que você põe no calcanhar, ele já amarra sozinho. Então se você estiver sentando na cadeira e põe os dois pés, quando você levantar, ele já amarra. Nossa, que sensação legal. A tecnologia dele, ele não puxa só a parte de cima, ele entrelaça. Então você vê o seu pé sendo aglomerado pelo tênis. É isso, a sensação é que o pé inteiro está sendo abraçado. Não é só em cima, nem só embaixo. Caramba, demais, demais, demais. Cara, é com esse tênis no pé que eu encerro o meu vídeo aqui na sexta edição da Sold Out. Me diz aqui nos comentários o que você achou e qual tênis mais te chama a atenção. Obrigado pela sua companhia. Eu sou Marcelo Pizanti e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu aí também, viu? Valeu, valeu. E aí E aí E aí E aí Tchau.